RFI convida Silvano Mendes Ele escreveu dezenas de livros, a maior parte deles, tendo o Brasil como pano de fundo. RFI convida o escritor francês Jean-Paul Delfinault. Bom dia, Jean-Paul. Bom dia. Você está lançando, nesse momento, Les Voyages du Sable, as viagens de areia, pela editora Le Passage. Um livro que, dessa vez, conta a história de um personagem pitoresco, M. Jôme. Esse personagem tem uma particularidade, que é o fato de ser imortal. De onde veio essa ideia? Eu não sei. Eu acho que tem livros que você quer escrever e tem livros que... É um assalto. Você está bem tranquilo escrevendo coisas sem pensar que vai dar uma coisa excepcional. Mas eu não sei. Eu sempre fui apaixonado pelo tempo que passa. Então, eu imaginei o que acontece se você, por causa de uma fada, você volta imortal. Eu acho que é a pior coisa que pode existir. Então, eu tentei fazer esse encontro entre um dono de um lanchonete, que não sabe nada do mundo, senão as pessoas que chegam no seu lanchonete, que passam o tempo inteiro bebendo, e esse professor de filosofia que nasceu no século XVIII, ou XVII, não sei mais. Ele viveu muitas vidas diferentes. E, no final, a conclusão é que a vida é feita para ser vivida. Mas imaginar que um dia você pode ser imortal e feliz no mesmo tempo é uma coisa errada. É impossível. Essa é a grande pergunta. Vale a pena ser imortal, né? E durante os 316 anos de vida, esse personagem principal, ele rodou o mundo, ele conta esses relatos, ele passou pela África, pela Guiana Francesa, pelo Brasil. São países por onde você mesmo passou. De que maneira esses lugares e a sua experiência de vida influenciaram no processo de realização desse livro? Porque eu tenho um grande defeito. Eu só falo das coisas que eu conheço. Então, quando eu falo do problema da escravidão na África, eu falei de Angola. Porque eu sou um dos únicos escritores franceses que escrevem, que têm uma paixão para o que aconteceu, o que a França fez com a África, e toda essa coisa de escravidão, você... Ninguém ensina isso para as crianças na França. Tem um esquecimento geral. Eu não gosto do esquecimento, porque adoro a França. Eu sou francês, mas eu sei que a França não fica essa nação límpia, a nação dos direitos humanos, de Voltaire, Zola, Hugo. Então, eu acho que, de vez em quando, é bem legal de olhar para trás e de ver o que a França fez de bom, mas também de muito ruim e muito cruel. E falando de França, a França tem, a gente sabe, uma tradição de uma literatura de viagem, muitas vezes baseada num certo exotismo. Você escreveu muito sobre o Brasil, conhece o Brasil há mais de 30 anos. O país também, o Brasil também é uma escala do personagem, o seu jovem. Você não fala apenas de uma forma exótica do Brasil, é muito mais amplo. Mas eu queria saber se, na sua opinião, você acha que o Brasil ainda é sinônimo de exotismo para os leitores que procuram a literatura que fala do país? Eu acho que tem, como dizer, mal entendido entre a França e o Brasil. Porque os franceses já não sabem nada da própria história da França, mas eles têm um fantasma sobre o Brasil. E isso eu detesto. Porque quando... O primeiro, a porta de entrada para o Brasil, para mim, foi um grande músico que se chamava Baden Powell. Então, eu fiz uma entrevista de sete horas e meia, fumando, baseado, bebendo para caramba. Tudo foi ótimo. Eu tinha 20 anos. Imagina, ele me falou de música, mas também me falou de orixá, me falou de candomblé, umbanda, kimbanda, tudo. E, para mim, ele abriu uma porta mágica. Então, quando eu tentei de falar desse personagem, desse artista, para meus amigos, minha família, todo mundo estava rindo. Como? Baden Powell? Um brasileiro que pode ser sério? Então, eu falei, não, eu vou escrever um artigo de jornalista e o mundo inteiro vai saber, na França, a França vai saber que Baden Powell é uma grande pessoa. Mas foi impossível de eu escrever um artigo só. Então, eu escrevi o primeiro livro, com 20 anos, o primeiro livro sobre a Bossa Nova. Só para mostrar para meus amigos, minha família, que o Brasil não é uma mistura de samba, de guerra de gangue, de craque, de futebol e tudo isso. O Brasil é um país muito misterioso que os franceses desconhecem completamente. É uma loucura. É um país que é tão rico que até os brasileiros não conhecem muito da própria história do Brasil. Quando eu falei com a minha primeira editora brasileira, eu falei para ela, você tem uma história que é incrível. Ela me falou, você acha? Mas como uma editora pode perguntar esse tipo de pergunta para um estrangeiro? A história do Brasil é a mistura de três razas que são, como dizia Vinícius, muito tristes. Então, se não tem ninguém para contar tudo o que aconteceu, como você pode imaginar quem é você hoje, se você não conhece o passado, você não pode saber o que você vai ser depois. Você falou de música. No ano passado, você publicou, você já fez vários, publicou vários livros falando de música em geral, mas no ano passado você publicou um livro sobre a Bossa Nova, La Grande Aventure du Brésil, livro que também... Você tem um sotaque perfeito. O meu oportunion é horrível, seu sotaque francês é bem perfeito. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Esse livro saiu no Brasil, inclusive, pela editora Pontes. Eu vi uma entrevista na qual você falava um pouco da música no Brasil e dizia que o Brasil não é mais capaz de criar novamente algo como a Bossa Nova. Falta talento ou falta ousadia? Eu não tenho certeza que eu falei disso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que tem uma internacionalização da música. Então, tem o Justin Bieber na França, mas tem também no Brasil. Mas tem um motivo de esperança para o Brasil, porque quando você... A última vez foi em Belém. Eu fui convidado pela Aliança Francesa para fazer bate-papo, palestra, tudo isso. Eu adoro uma coisa durante a noite e de andar nas ruas sozinho. E você faz encontros. Então, foi um barzinho bem pequenino. Eu acho que foi o momento de chorinho, o mais fantástico que viu. Com garotinhos e uma garota de, não sei, 18, 19 anos. Isso na França nem existe mais. Você não tem jovens franceses que estão cantando coisas dos tempos passados. No Brasil, sim. No Brasil, tem o respeito pelas raízes musicais do país. Então, eu acho que o talento fica vivo, mas eu acho que os produtores gostam muito mais do dinheiro que do talento. Isso é um outro debate. E, como eu disse na abertura, você escreveu muito sobre o Brasil, sobre Bossa Nova. E é autor, inclusive, de uma série de livros. São nove livros. Essa série é intitulada Suite Brésilienne, que, de uma certa maneira, revisita a história do Brasil. Essa série vai continuar? Vai ter uma suite? Vai ter mais um. Eu sou seguro disso, porque eu tentei explicar para os leitores franceses, mas também porque os livros são traduzidos, tentar explicar que a primeira coisa é que o Brasil é uma mistura de três razas. Então, eu falei muito dos africanos, eu falei muito dos europeus, mas não falei dos índios, porque é muito difícil de ter informações completas sobre isso. E nunca fui viver na Amazônia, por exemplo, mas faz já quatro anos que eu vou para Guiânia, que vou para São Luís do Maranhão, que vou para Belém, que vou no Nordeste. Então, eu começo a compreender um pouco mais a energia índia. Eu tenho grandes amigos que são romancistas também. Daniel Munduruku, que é uma pessoa que escreve muito para criança, que ele me ensinou muitas coisas. Mas eu acho que tem livros que saem de uma maneira espontânea, mas tem outros que você precisa de pegar tempo para escrever. Então, a gente fica esperando esse último capítulo dessa suite brasileira. A Raifi convidou hoje o escritor francês Jean-Paul Delfinault, que acaba de publicar o livro Les Voyages des Sables, As Viagens de Areia, pela editora Le Passage. Obrigado pela presença. Muito obrigado para você. Muito obrigado. Obrigado.